Olá meu cliente, essa é uma oportunidade imperdível. No coração de Osasco, esse empreendimento com 52 metros quadrados, dois dormitórios com suíte, uma vaga de garagem coberta a 270 mil reais. Essa unidade é esse valor. A 350 metros da estação de Osasco, onde você vai a pé, bancos, shoppings, tudo perto. É um empreendimento com lazer completo, composto de torres, com piscina, maravilhoso. Então, vem conhecer, Duda 994891238, Duda 994891238. Esse empreendimento, ele tá dentro do plano Minha Casa Minha Vida, correto? Então, eu chamo vocês pra tá vindo aqui conhecer e adquirir esse empreendimento. Isso aqui tudo pode ser seu, vem? Ao chegar aqui no empreendimento, quando você chegar, você fala Duda, da equipe Fabiano. Não esqueça, aqui no plantão de vendas, não seja atendido por mais ninguém, só por mim. Vem me conhecer pessoalmente, Duda Corretora, vem? Vem me conhecer, Duda Corretora.